Alô você, Siqueira Júnior, muito boa tarde para você e para toda a equipe do Plantão Alagoas e todos os telespectadores. Aqui nos 7 segundos, uma das informações que mais repercutiram neste final de semana foi a morte do sargento da Polícia Militar, Nelson Ferreira do Nascimento, ocorrido na cidade de Igaci, após um assalto que ele sofreu. O bandido atirou nele várias vezes para levar sua motocicleta. Ele chegou a ser socorrido aqui para a Unidade de Emergência do Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agora, o azar desse bandido é que no dia seguinte ele foi cometer um assalto no bairro de São Francisco, em Palmeira dos Índios, que esqueceu a chave da moto no balcão do estabelecimento e diante disso a polícia conseguiu prendê-lo. Ele foi identificado, como você pode ver nas imagens, como Flávio Ferreira da Silva, de 25 anos. Ele encontra-se agora na Delegacia Regional de Palmeira dos Índios. A polícia procura também outro participante que ajudou nesse crime, que até o momento não foi identificado. Olha, Siqueira, agora vamos ao estado de Pernambuco, aqui vizinho do Agreste Alagoano, no município de Pão Conselho, que faz divisa entre Alagoas e Pernambuco, ali próximo à Palmeira dos Índios. Dois arapiraquenses foram presos após estarem passando notas falsas naquela região. A polícia militar foi acionada e encontrou eles num veículo Fiat Deia, de cor prata, como você pode ver nas imagens, e iniciou uma perseguição. Ao chegar numa comunidade rural lá da cidade de Pão Conselho, o veículo capotou. Dois conseguiram fugir, mais dois acabaram sendo detidos pela polícia, e eles foram identificados, como você pode ver nas imagens, como José Janiel Firmino Dantas, de 27 anos, e Germán Febrônio dos Santos, de 33 anos. Ambos são naturais aqui de Arapiraca, o veículo também, e eles tentaram fugir para essa estrada no sítio Flores, zona rural lá de Bom Conselho, mas acabaram detidos pela polícia. Eles agora estão presos na delegacia regional de Garanhuns, em Pernambuco. E é com essa informação que vamos adiantando aqui sobre as ocorrências policiais. Vamos agora trazer a informação de um filho que agrediu a mãe. As drogas têm esse problema, né? Ela acaba com a família. Ele chegou em casa alterado, após consumir drogas e beber muito, e jogou um balde na cara da mãe. Isso mesmo, isso aconteceu no Olho da Gros Casuzinhas, um bairro aqui da periferia de Arapiraca. E para não perder ainda o clima, ele e o primo tentaram desacatar os policiais. Ambos acabaram detidos e conduzidos para a central de polícia aqui de Arapiraca. Eles foram identificados, e a nossa reportagem revela o nome deles também, para que você possa saber. É o Adriano Apolinário, que estava aí nervoso, usou todo tipo de droga e agrediu a mãe com um balde na cara. Olha, e para encerrar nossa participação, uma confusão acabou em casos de polícia em Teotônio Vilela. Um homem acusado de agredir uma mulher com uma barra de ferro. Isso mesmo, ele foi identificado como uma lã cristiana dos Santos, de 42 anos. De acordo com a vítima, ele estava embriagado, começou a xingar a mãe dela, e nessa confusão ele acabou agredindo ela com uma barra de ferro. A polícia foi até lá ao local. Ele se identificou como pai de santo, e ambos foram conduzidos para a delegacia de São Miguel dos Campos para registrar a ocorrência. Lamentável, né? Até uma criança de 8 anos acabou sendo atingida aí com essa confusão. E com essa informação finalizamos nossa participação de hoje aqui no Plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Júnior. Siqueira Júnior.